Música Folclore Brasileiro O Saci conta a história de Boto Cor-de-Rosa Salve, salve, galerinha Vocês me conhecem? Eu sou o Saci Vivo nas matas, dependendo das florestas E os animais dos caçadores Mas hoje eu quero saber de vocês, galerinha Se vocês aqui em Rio, somos meu amigo Boto Lá na Amazônia, onde eu moro É muito comum ver grupos de Boto Que são como gonfinhos de rio Vocês sabiam que no Brasil existe dois tipos de Boto Boto Cor-de-Rosa e o Boto Tukuxi Que é acinzentado Reza a lenda que o Boto pode ser Transformar em gente Em certas noites Principalmente durante as festas juninas Ele vira um belo rapaz Que gosta muito de danças Assim que eu me transformo Eu vou aos bairros vistos com elegância E usando um chapéu Para esconder o meu furinho Que os botos tem em cima da cabeça Sendo assim, não tiro o meu chapéu Nem para dançar Sou bonito e bom bailarino Que encanto as moças Fazendo como a Yara faz Com os pescadores Depois que eu namoro bastante Lá pela madrugada Eu volto para as águas do rio E viro o Boto novamente Eu sou o Boto O Boto Cor-de-Rosa Eu sou o Boto E eu posso te pegar Cuidado meninas Comigo lá no baile Cuidado mocinhas Pois eu vou te encantar Se é verdade Eu não sei O que eu sei É que o Boto É considerado amigo dos pescadores Da Amazônia Dizem que ele Os ajuda a pescar E os proteger Durante as tempestades Conduzindo as canoas Em segurança E salvando as pessoas Que estão se afogando Até hoje As pessoas da região norte do Brasil Em especialmente Os amazonianos Os amazonenses Acreditam que essa história É verdadeira Valeu galerinha Eu sou João Augusto Dos Santos Perpétuos Aluno do sexto ano No colégio Anglucid Dracena Beijos Até a próxima Valeu Falou E Fui Tchau 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 Tchau